O Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, o COI, conseguiu prender, na tarde de quinta-feira, três pessoas envolvidas com o tráfico, Sebastião Nascimento da Silva e Maria Luzeli Lima dos Santos, e entre eles, um menor de 17 anos. A apreensão aconteceu no bairro do Formoso. Segundo o delegado Vinícius, ele que é responsável pela divisão de flagrantes aqui da Delegacia Geral do Cruzeiro do Sul, todos os três acusados pelo tráfico de drogas foram autuados em flagrantes e serão encaminhados ainda na manhã de hoje para a penitenciária de Cruzeiro do Sul.